A secção de atletismo do União de Tomar já está a treinar. A época começou com muita vontade e ambição em repetir e até mesmo melhorar os resultados que têm sido alcançados nos últimos anos, período em que a modalidade tem mostrado uma vitalidade invejável e que encontra explicação no discernimento e competência com que olha para o futuro. A apresentação da secção decorreu no pavilhão municipal de Tomar, à altura em que Paulo Saldanha, o rosto do atletismo do União, em declarações à Aertes, traçou expectativas para a época já em curso. Ora bem, então, inicialmente irei fazer um pequeno resumo do que é que foi a época passada, o que é que correu bem, o que é que correu mal, e depois então dizer as novas diretrizes para a próxima época, que não são muito diferentes da última que passou. E pronto, depois é começar os treinos amanhã. Espero eu com muita vontade e com alguma sabedoria dos nossos treinadores, levarmos o atletismo do União de Tomar mais uma vez aos feitos que temos apresentado nos últimos tempos. Comecemos pela escala organizativa. Há muitas mudanças ou nem por isso? Não, não vai haver muitas mudanças. Normalmente, quando começa uma época, as mudanças que há é os miúdos que vão subindo de escalão. E aí temos que nos adaptar. Muitos mudam de treinador, porque tem que ser assim, a estrutura está montada assim. Há treinadores que ficam nos escalões mais baixos e outros treinadores que ficam nos escalões mais velhinhos, vai lá dentro da formação, é claro, e as mudanças vão essencialmente ser aí. E também o número de treinos que passa muitas vezes de dois para três, e três para todos os dias, com descanso um dia ou fim de semana, ou dois, conforme o planeamento do treinador. Acredito que a vossa vontade fosse receber o maior número de atletas possível. De um ano para o outro, haverá assim grande diferença também no número de atletas? E de quem pratica atletismo? Ora bem, as indicações que tenho pelo feedback que tive de quando comecei a preparar esta época, eu mais os colegas de direcção, os treinadores, é que não há muitas desistências, portanto há algumas pontuais, e já tive alguns fonemas de pessoas que querem pôr os filhos também no atletismo. Portanto, aí é capaz de haver um equilíbrio em termos de número final, mas é o normal, é o normal em qualquer modalidade, entre uns, sem outros. Agora, aquele grupo que nós já temos formado à partida, não há grandes alterações. Já agora, quem quiser experimentar o atletismo, o que é que terá que fazer? O primeiro passo é aparecer na pista, a partir das 6 horas, de certeza que está um treinador na pista. Todos os dias da semana? Todos os dias da semana. E depois, a partir das 6h30, até poderá estar mais que um. Até aparecer e depois entrar em contacto com alguém da secção, seja treinador ou seccionista, que depois vai transmitindo aquilo que é o valor essencial do início de uma atividade, e depois vamos analisando e vamos vendo onde esse atleta pode progredir. Competitivamente falando, o que é que podemos esperar do União de Tomar para esta época? Eu penso que na parte competitiva, eu penso que vamos melhorar. A anterior já foi muito boa, muitos campeões distintais, campeões nacionais, presenças na seleção nacional, tivemos, portanto, nos escalões que temos a possibilidade de levar atletas a um campeonato nacional dentro da formação, tivemos atletas em todos os campeonatos principais. Este ano penso que se vão repetir, porque até há alguns atletas que foram aos nacionais no ano passado, já garantiram mínimos para provas deste ano, e depois, é claro, pode aparecer ainda outros dos escalões mais novos, que só agora é que vão ter aquela preparação mais específica para obter os mínimos para os campeonatos nacionais, e penso que vamos fazer uma época boa, assim espera, é claro. Na parte daqueles atletas já mais consagrados nos escalões de sainas e veteranos, vai haver novidades, não posso, infelizmente, transmiti-las, não sei se vão aparecer hoje aqui, se não, mas a concretizar-se, o período de transferências vai ser só em outubro, portanto, ainda estamos só em setembro, daí não poder estar a divulgar essas possíveis novidades. Se vier a concretizar, vamos ficar muito fortes no corta-mato e na estrada.